Obrigado. A quebra do protocolo se dá em função desse brinde, desse tesouro de exposição e do novo amigo, o doutor João Batista, que o destino é bacana, né? Quem diria, quando eu cheguei em Salvador para estudar, eu encontrei João Batista na residência universitária na Vitória. E nós esperamos uma luta, ele já estava para se formar e nós tivemos que ir para a rua para lutar, para manter a residência aberta porque o governo queria fechar a residência e os estudantes chamados na época carentes teriam que retornar para o interior. E veja que destino é bacana. Nós estamos juntos hoje fazendo essa celebração com esse brinde, eu fazendo história e ele fazendo medicina. E ele vem dar uma grande aula de história com o médico. Então, nossos agradecimentos, João. E que Deus continue me iluminando para você estudar mais a história de São João de Deus. E quero dizer neste momento, gente, que este ato aqui, ele também está marcando uma nova fase da retomada da saída da crise deste hospital. Estar aqui presente, eu gostaria de levantar o doutor Humberto Paim, por favor, para todos conhecerem. Este cidadão, tecnicamente, a gente chama de consultor, mas nada não, ele vai ser irmão da Santa Casa. Porque a minha decisão de assumir a Santa Casa foi depois que esses conterrâneos, esses contemporâneos que hoje estão alojados no governo Rui Costa, como deputados, como secretários, como diretores, me encorajou e disse assuma a Santa Casa que nós vamos dar a reta guarda. E esse ato aqui também vai marcar essa retomada. E nós já estamos com um projeto desenhado com o apoio de Humberto Paim, que ontem, essa semana toda, está conosco discutindo o detalhe da nova gestão e da nova proposta que o governador Rui Costa deverá consolidar, Talibã, que você não está aqui também à toa, porque a Talibã hoje acessou o deputado Rosemberg Pinto e foi um passo já dado, já apresentando a proposta que poderá elevar a receita nossa de 280 mil para 550 mil reais. e que tem uma reta guarda política grande, gigantesca. Citando o Fabíola Nusson, citando o Mirela, citando o senador Atalem Ká, citando o deputado José Neto, contemporâneo, Rosemberg Pinto, Jorge Sola, Antônio Brito e aqui Rita. Levante aí, Rita. Rita não quis ficar aqui na frente, não, mas Rita está aqui representando a Federação das Santa Casas e Hospitais Filantrópicos da Bahia que nasceu aqui há 30 anos atrás e que temos nessa corrente, nessa rede, o deputado federal que é presidente da Confederação Internacional da Santa Casa e dos Hospitais Filantrópicos que é o deputado federal do Rio de Janeiro. Então, a nossa rede é pesada, é grande. Então, esse ato aqui, esse presente de João Batista, eu levei à Brasília com aquele livro, Teta, e saí mostrando no Congresso Nacional e todo mundo pegando e ficando abismado da história que é este hospital. Então, nós estamos fortalecidos e isso passa por todos os partidos políticos. Suprapartidários. Vem de Pessoa ao DEM. Esses políticos que estão entendendo aquilo que João Batista falou. Na crise atual, se não forem as Santa Casas reerridas, o povo brasileiro vai voltar a ficar no meio da rua morrendo como marigunos. porque o quadro daqui, como está anunciado, está cá ótimo. Por isso que Humberto Parin, que é consultor da Organização Pan-Americana de Saúde, do Ministério da Saúde e da Secretaria Estadual de Saúde, está aqui conosco, conversando com o formiguinha, com todo mundo. E está dizendo o seguinte, vocês estão com uma Ferrari com motor de fisquinha. E ele passou recentemente restaurando técnica e economicamente no padrão de gestão hospitais fechados. de Santa Casa de Nazaré, de Santa Casa de Cruz das Almas, de Santa Casa de Poções e de Santa Casa de Rui Barbosa. E a metodologia é a mesma. Aproveitar o que está ocioso. Apenas isso, gente. Portanto, esse ato aqui, fundamentado por essa história riquíssima, dá para a gente, todos que estamos aqui, sermos soldados desta grande luta. Também eu quero sinalizar, e gostaria, aqui estou vendo os amigos voluntários da Santa Casa de Cachoeira. Por favor, levante aí. É um grupo que bateu na porta dessa Santa Casa dizendo que foram bem tratados, que nasceram seus filhos, que suas mães foram curadas, que seus pais, e que aqui salvou a vida dessas pessoas. são pessoas simples, comerciantes, barraqueiros, funcionários públicos, fundaram o movimento Amigos da Santa Casa de Cachoeira, e vão ocupar esse espaço, e querem fazer tudo, campanha de papel, campanha de caneta, campanha de comida, olha que dado importante. Então, aquela do protocolo, o presidente não podia deixar de passar assim. Muito obrigado, disputa aí, a doutora. a doutora. Obrigada. Aplausos. 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 Aplausos.